Olá amigos do youtuber, pessoal que acompanha os meus vídeos, sejam todos bem-vindos ao canal Natureza em Destaque, Crispim, youtuber. Hoje, 4 de julho de 2022, agora são precisamente 8 da manhã. Estou aqui no sítio Correia, município de Lavos da Mangabeira, aqui pertence a Maniutuba, um açude razoavelmente grande para o município, sua capacidade total chega a 1 milhão de metros cúbicos, e ele hoje está com essa capacidade. Um açude que sangrou no começo do mês de junho, ele sangrou, e está assim pessoal, vocês podem ver aí, que ele está cheinho. Dois metros de parede, geralmente é o seu nível, quando chega a esse nível de dois metros de parede, ele começa a sangrar. Mas realmente, é um açude bonito. Logo a represa dele lá, as pessoas plantam, a água vai baixando, o pessoal vem plantando, sabe? Milho, feijão, batatas e outros tipos de cultura. Como eu falei, esse açude, ele chega a 1 milhão de metros cúbicos, sua capacidade total. PAU! 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 é um local muito bonito isso porque final de semana as pessoas vêm aqui vêm se divertir, tomam banho é uma diversão à parte logo ali tem uma palhocinha onde eles ficam final de semana e muitos açudes pessoal, está assim açude com pouco menos de um milhão de metros cúbicos estão todos cheinhos graças a Deus o inverno foi bom e deixou todos dessa forma espero que no próximo ano o inverno seja do mesmo jeito que foi esse ano ou até melhor para que esses açudes esse reservatório continue com essa com essa com essa capacidade de água mantenha essa água porque é muito importante aqui tem um casalzinho de patos para tomar o seu banho estamos aí perto da parede pois é isso pessoal é muito gratificante eu vim aqui fazer esses vídeos para vocês eu amo de coração é um hobby que a gente tem e continuarei mostrando mais açude para vocês tá quero mostrar a diferença como ficou esses reservatórios depois que o inverno parou tá certo vou ficando nessa gente eu peço a vocês que continuem seguindo o meu canal aquelas pessoas que visualizam o meu canal não se inscreve peço que dê uma força para mim aí se inscreva no meu canal compartilhe dá aquele like comenta ativa o sininho pessoal para que quando novos vídeos forem publicados no canal vocês receberem a notificação do youtube é bom para o meu canal é bom para o youtube e vocês continuam a assistir os meus vídeos valeu gente um forte abraço um ótimo um mês de semana que vocês tenham uma semana abençoada por deus com muita saúde fé e esperança um abraço um super abraço para vocês